Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Um grupo de correspondentes participou hoje de um café da manhã com o presidente Michel Temer. O tradicional encontro de final de ano, desta vez, foi em um tom de despedida com um balanço de governo apresentado pelo presidente. Em conversa com jornalistas estrangeiros, o presidente Michel Temer fez um balanço de dois anos do governo. Na área econômica, destacou a retomada do crescimento da economia e a queda do déficit nas contas do governo. Na área social, citou o aumento do Bolsa Família, a retomada de obras e entregas do Minha Casa Minha Vida e a regularização de terras. Temer também falou das reformas, aprovou mudanças no ensino médio para combater o abandono escolar e ampliar o ensino profissionalizante. E em diálogo com o Congresso Nacional, empresários e centrais sindicais, foi possível modernizar as relações trabalhistas e gerar empregos. Nós, na verdade, encontramos, digamos assim, uma estrada esburacada. Estamos entregando uma estrada asfaltada para o próximo governo. Agora é só colocar o carro e ir para frente. O presidente também falou do novo governo. Disse que pela primeira vez realiza uma transição com harmonia, abrindo ao próximo presidente todas as informações e projetos da administração. Acho que nós estamos fazendo uma das transições mais civilizadas e cordiais de que se tem notícia nos últimos tempos. Nós criamos um grupo no governo, incumbido da transição, e conectamos com um grupo de transição do governo eleito. E eles estão trabalhando há mais de um mês, não é? E tem mais uns 20 e tantos dias para trabalhar pela frente, numa transição de uma harmonia extraordinária, o que é importante para o país. Por fim, Michel Temer fez uma espécie de despedida. Falou que deve ser lembrado como um presidente que tentou retomar a confiança dos brasileiros. Eu acho que eu serei recordado como alguém que pelo menos tentou colocar o Brasil nos trilhos. Com o objetivo de reduzir a violência no trânsito, foi aberta a oitava edição da Operação Rodovida. Uma ação integrada que reúne esforços de diversos órgãos públicos da União, estados e municípios. Desde 2011, a Operação Rodovida acontece no período de maior movimento nas rodovias federais, que é marcado pelas festas de fim de ano, férias escolares e carnaval. A oitava edição da Operação Rodovida será dividida em dois períodos. O primeiro de 14 de dezembro até 31 de janeiro e o segundo de 22 de fevereiro até 9 de março. Este ano, a expectativa da Polícia Rodoviária Federal é contar com pelo menos 90% do efetivo. Isso porque, pela primeira vez, há a possibilidade de adesão voluntária de policiais que não estejam na escala de trabalho. Serão 10 milhões de reais para pagar estas horas extras dos policiais que se oferecerem para trabalhar. O policial vai se voluntariar num banco de dados, conforme estipulado na lei, e aí o superintendente fará o planejamento operacional e, de acordo com o número de policiais voluntários no seu estado, ele terá esse incremento extraordinário no reforço do policiamento. Na última edição da Rodovida, foram 59 dias de ações. Entre dezembro do ano passado e fevereiro deste ano, mais de 585 mil pessoas foram fiscalizadas nas rodovias federais. Foram registrados 13.600 acidentes, 2.930 feridos graves e 913 mortes. Em todos os acidentes, houve redução em relação ao período anterior. Quase 8% no número de acidentes, quase 3% no número de feridos graves e 14% no número de mortes. Entre os grandes responsáveis pelas mortes no trânsito estão o consumo de álcool, a alta velocidade e as ultrapassagens proibidas. Ao final de 2020, quando se encerra a década do trânsito seguro, que é exatamente um objetivo estabelecido pela ONU e que foi assimilado e tornado compromisso do Brasil, que é reduzir em 50% exatamente a questão dos acidentes graves, dos homicídios, enfim. Nas rodovias que nós temos, aqui falo rodovias federais, nós já alcançamos 35% de redução. E tenho certeza que a Polícia Rodoviária Federal, com a sua excelência, com a sua capacidade, com o seu compromisso, com os seus excelentes recursos humanos, vai alcançar essa meta e vai prosseguir avançando na segurança das nossas rodovias federais. O Ministério da Saúde também comemora a redução alcançada porque a violência nas estradas representa um impacto grande para a pasta. Se eu puder evitar doenças, evitar a morte, eu vou conseguir ter mais orçamentos para tratar o câncer, que vem aumentando, para tratar as doenças cardiovasculares. Começar a reduzir a mortalidade traz para a sociedade em geral um grande benefício, que é essa redução desse sofrimento. Traz para a gente uma economia de recursos, que a gente pode investir em outras prioridades. O presidente Michel Temer recebeu agora há pouco a imposição da Insígnia da Ordem do Mérito Industrial São Paulo na capital paulista. O presidente da Fiesp, Paulo Skaff, falou sobre os ganhos do setor produtivo com as reformas promovidas pelo governo Temer, como a trabalhista e o teto dos gastos. O resultado foi a volta da confiança no setor. O resultado disso, e de muitas outras coisas, recuperou a confiança das empresas e do consumidor. Houve uma grande recuperação da confiança. O resultado disso, o índice da Bolsa de Valores cresceu 67%. Quase dobrou. Resultado disso, em 2015, 2016, o país cresceu menos 7%. Em 2017, 2018, mais 3,2%. E para 2019, a previsão, nós tivemos um crescimento do terceiro trimestre, 0,8%. Se nós anualizarmos para 12 meses, dá 3,2%. Durante o discurso, o presidente Temer agradeceu a homenagem dos industriais e o reconhecimento pelos avanços em seu governo. Graças a Deus, nós fizemos um governo, chegando agora ao final, que começa a ser reconhecido. Ao longo do tempo, nós conseguimos, nesta gestão, à frente da presidência da República, em dois anos e meio, pouco mais, produzir resultados benéficos ao país. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E se quiser, pode ainda enviar sugestões e reportagens ou dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí o número 619-9867-8787. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acesse também o nosso site da NBR, a TV do Governo Federal.